Esse Omnitrix aqui no meu braço é muito raro E eu falo isso porque a chance de você conseguir ele é de 0,5% E sim, ele é o Omnitrix do Ben 23 O famoso Omnitrix do herói E o mais legal de tudo é que ele muda todos os aliens Ou seja, vindo aqui e selecionando o Chama Ele fica totalmente azul, véi Olha que bagulho e bonito Honestamente, eu achei muito mais da hora que o Chama original E as habilidades também mudam O meu Z fica dessa forma aqui, azul bonitão O X, desse jeito aqui, um super Kamehameha E o C é esse tornado lindíssimo E se você quiser ver os outros aliens modificados Já aproveita e se inscreve